Pois é, pessoal, esse é um dos grandes riscos de eleger governos de esquerda. O desarmamento vai vir com força aqui, o Bóric lá no Chile está querendo acabar totalmente com armas na mão de civis. Vamos entender isso daí e outras iniciativas nesse sentido. Essas notícias foram sugeridas por Daniel Carvalho, Maximiano e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, só lembrar vocês do encontro do ProArmas no dia 9 do 7 lá em Brasília. Essa página aqui não é a página do ProArmas, é uma página do Simpla, vendendo ingressos a partir de São Paulo. Então vão ter ônibus saindo de várias cidades de São Paulo se você quiser ir para o ProArmas em Brasília no dia 9 de julho. Então você pode comprar esses ingressos aqui. E em outros estados tem iniciativas similares e quem puder ir diretamente lá de Brasília também. O encontro é ali na Espanhola dos Ministérios, é um lugar público, aberto, funciona muito bem. Eu tive no ano passado, esse ano eu não sei se eu vou poder ir, mas é uma festa muito bacana, é um encontro muito legal. E a gente vê cada vez mais a importância, porque se a gente não brigar por isso, meu amigo, os esquerdistas não vão parar de brigar para tirar as armas das pessoas. Olha só o Boric falando aqui, que segundo ele, o principal problema do Chile hoje é a violência. E aí ele citou o conflito Mapuche, que a polícia e os índios de uma região lá têm se enfrentado, e coisa e tal, e aumento de violência na cidade, não sei o que lá. E ele está dizendo aqui que conto com o apoio para aprovar uma lei que nos permita avançar até a proibição total de ter armas e ao mesmo tempo fortalecer a institucionalidade a cargo da fiscalização. Ou seja, ele quer acabar com todas as armas do Chile, proibir totalmente o uso de armas. Repara como é o mesmo movimento que está fazendo o Trudeau no Canadá e outros líderes esquerdistas no mundo todo. Esse pessoal tem método, a gente sabe qual é o método deles, tirar a arma da população é o caminho mais fácil para a dominação completa. Foi o que fizeram em Cuba, foi o que fizeram na Venezuela, é o que fizeram em várias outras ditaduras no mundo todo. É muito triste isso daqui. E a saída que a gente tem, meu amigo, é lutar contra isso. Não deixar Lula se eleger esse ano, porque se Lula se eleger você pode ter certeza que essa pauta do desarmamento vai voltar com força total. Se vai passar no Congresso, a gente não sabe. É a mesma situação aqui no Chile, inclusive. Você sabe, o Bóric não tem uma folga no Congresso chileno, não. Então, arrisca ele querer ir nesse sentido do desarmamento, mas isso não passar. Mesmo o caso de Lula. Na hipótese de Lula ganhar, eu acho muito pouco provável, mas mesmo nessa hipótese eu não creio que ele consiga avançar por conta do Congresso. Mas sempre vai ter muita pressão. É sempre arriscado. Lá nos Estados Unidos, o Biden tem feito uma pressão muito grande, principalmente por deputados e senadores democratas. Lembra? Nesse momento, o Partido Democrata tem maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, e tem a presidência da República. É a chamada super maioria lá nos Estados Unidos. Em tese, o Biden poderia fazer qualquer coisa. E o que ele quer fazer neste momento é passar leis proibindo porte de arma, proibindo compra de arma, um monte de coisa nesse sentido. Só que, repara como é forte a questão do armamento lá nos Estados Unidos. Mesmo muitos deputados democratas não gostam de leis para proibir armas. Então, não é uma pauta só dos republicanos. Tem muitos democratas que também abraçam o direito das pessoas de ter armas. Então, o Biden não tem conseguido avançar com isso. E isso que está sendo... Isso que, inclusive, é o motivo da suspeita desse monte de atentados que teve recentemente lá nos Estados Unidos. Um monte de gente aí fazendo atentado e coisa e tal. Isso parece programado pro Biden tentar convencer esses deputados democratas a votarem com o Partido Democrata. E aproveitar enquanto eles têm a super maioria. Porque, vocês sabem, essa super maioria não deve continuar depois das eleições deste ano. Esse ano tem eleição lá nos Estados Unidos. O Congresso deve entrar a um Congresso mais republicano. Daí o Biden não vai ter mais a maioria no Congresso. É lógico, ele continua podendo fazer ordens executivas sobre armas. Mas o poder que ele tem de limitar as coisas fica muito menor a partir do ano que vem. Então, ele está falando, chega, chega, temos que passar, temos que restringir o acesso a armas. Ele está falando isso para os deputados democratas. Porque tem muitos que não querem esse tipo de lei. E senadores também. Enfim, felizmente lá nos Estados Unidos eles têm uma estrutura um pouco mais constitucionalista. Ou seja, eles têm uma visão muito grande na força da Constituição. E a Suprema Corte provavelmente vai julgar agora um caso de Nova York. A Nova York julgou uma série de leis anti-armas lá nos Estados Unidos. Porém, essas leis seriam inconstitucionais. Então, ela deve derrubar essas leis de Nova York. Isso é uma excelente notícia lá nos Estados Unidos. Porque isso garante também que outras leis similares na Virgínia, em outros estados que acabaram implementando esse tipo de lei, essas leis vão cair por serem inconstitucionais. E isso mostra o problema do Biden. Porque mesmo que ele consiga aprovar essas leis aqui, se elas forem além do que está dito na Constituição americana, elas são inconstitucionais. Olha só, e essa outra notícia aqui é bem interessante. O pessoal lá na Flórida anda ouvindo o Paulo Cogos aqui. Escola na Flórida sorteia fuzis, munições e pistolas entre alunos e professores, armando as criancinhas, como disse o Paulo Cogos. Eu confesso para vocês que eu tenho um certo receio sobre isso aí. Eu não abraçaria essa posição especificamente. Mas acho uma coisa positiva o que o pessoal da Flórida está fazendo. Eu não tenho nada contra armas com crianças. Você só não pode dizer que isso é a solução, porque isso implicaria em obrigar as crianças a andarem armadas, o que seria antilibertário na minha visão. O ideal seria realmente você ter algo voluntário. Quem quer ter a arma, compra a sua arma. Quem não quiser, não compra. Não pode ser uma solução obrigar as pessoas a terem armas, sejam crianças ou não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.